O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e os seguiram. Palavra da Salvação. Glória a Vossa, Senhor. Para quem vai rezar a liturgia das horas hoje, ou quem já rezou, na oração das laudes, a segunda antífona que antecede o Salmo de Daniel, que é o cântico de Daniel, lá diz assim, André era amigo de Jesus e doou sua vida por ele. Quem já foi em Aparecida, ou quem já foi lá na Basílica de São Pedro, lá em Roma, ali, já na entrada, tem os apóstolos, todos assim, em volta ali da Basílica. e lá nós encontramos um apóstolo específico, porque cada um tem sua especificidade na sua imagem. Por exemplo, Paulo está com uma espada na mão e André, que é o apóstolo que nós estamos celebrando hoje, ele está numa cruz em forma de X. Ele foi crucificado numa cruz em forma de X. para mostrar o tipo de morte, como foi que ele morreu. E aqui vem a antífona, não é? André era amigo de Jesus, era amigo de Cristo e doou sua vida por ele. Um apóstolo, ele tem duas formas de morrer. Ou ele morre derramando sangue, ou ele morre num leito, pronunciando o nome de Jesus, e agradecendo por ter dado a vida por ele e até mesmo pedindo perdão se não fez como deveria ser feito. Então, a maioria dos apóstolos morreram martirizados, com exceção de João. Por isso que eu estou dizendo que alguns não vão morrer martirizados com sangue, mas vai ter um outro martírio, que se chama martírio branco. Mas a vida de João foi um martírio também. lá na ilha de Pátimos. E aqui nós precisamos dar uma olhada para André hoje, para nós podermos rezar pelos futuros apóstolos. Seminaristas, que agora começam, já no ano que vem, o ano letivo, estão indo para o seminário, outros que já estão lá, porque aqui eu queria até especificar a vocação aqui, não como uma vocação geral, né? Porque, às vezes, nós usamos isso aqui como esse chamado que Jesus faz, e nós generalizamos, dizendo que todo cristão é chamado a ser pescador de homens. Mas eu quero especificar aquele que é chamado mesmo, aquele que Jesus chama de imediato, aquele rapaz, que ele diz, olha, eu quero que você seja pescador de homens, e que precisará passar por toda essa formação para se tornar amigo de Cristo. E eles serão no futuro os futuros sacerdotes, os futuros bispos, os futuros cardeais e os futuros papas. Então, eles foram chamados. Você vê que o Evangelho fala, ele olha para André, olha para Pedro e diz, olha, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Nos Evangelhos, nós olhamos, vamos dar uma olhada em André. Algumas situações que mostram ele. Uma das primeiras é essa daqui que nós acabamos de ouvir, a outra está no capítulo primeiro do Evangelho de São João, quando João Batista está ali com dois discípulos dele. E ele aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala que os dois discípulos, um era André e o outro era João, começam a ir atrás de Jesus, Jesus olha para eles e diz assim, o que vocês procurais? Vocês estão procurando o quê? mestre aonde moras? Aí Jesus diz, siga-me. Eles vão, os dois, e diz que ficaram lá o dia todo e João especifica, né, que foi mais ou menos às quatro horas da tarde e ali começa esse amor de André e João, mas aqui no caso é André por Jesus e aí tem esse chamado dele. Um outro momento da vida de André é na multiplicação dos pães. É ele que aponta para Jesus e diz assim, olha, está vendo, aquele menino lá tem cinco pães e dois peixes. É ele que mostra. A outra parte, o outro momento é lá no capítulo 12 de São João também, quando os gregos estão querendo ver Jesus, aí eles falam com Filipe, Filipe fala com André e é André que diz, apresenta os gregos, aí Jesus entra naquele momento, se o grão de trigo não morrer, como é que vai ser? Ele entra naquele momento, mas ele, eu vim aqui para isso, então eu vou dar minha vida. As outras partes, nós não temos mais, nós deduzimos, ele estava no dia em que Jesus pela primeira vez celebrou a primeira missa, mas ele também estava, ele também foi um dos que fugiu na hora que Jesus foi preso, ele também correu, lá em Pentecostes ele também estava, ele recebeu o Espírito Santo. E aí, depois, quando começa a perseguição à igreja, ele vai para a Grécia e é lá na Grécia que ele começa a pregar o Evangelho e lá tem um governador chamado Edeias e é esse governador que acaba matando porque queria que, ele queria que André se prostrasse diante dele e André disse que não, o senhor dele era Jesus Cristo e por isso André foi morto em forma de X, não é? Aqui está toda a formação de um apóstolo, toda a formação de um seguidor de Jesus Cristo. Jesus o chama, siga-me, para que ele possa se tornar um pescador de homens mesmo, ou seja, tirar os homens das mãos de Satanás, é isso que significa ser pescador de homens, e ali vai ouvindo Jesus e vai vendo o que Jesus faz, vai se apaixonando por Jesus e depois a paixão é tão grande que o vê mesmo como Deus e disposição até para dar vida se for preciso. Eu não sei se você conhece algum seminarista aqui na comunidade, conhecemos muitos, e eu queria que no dia de hoje vocês rezassem pelos seminaristas que vocês conhecem e aqueles que vocês desconhecem, porque os seminaristas eles precisam ser bem formados como os apóstolos foram bem formados, ao ponto de ver Jesus como um grande amigo, ver Jesus como Deus, ver Jesus ao ponto de dar a vida se for preciso por ele, mas para isso acontecer tem que ser bem formado, tem que ser bem formado intelectualmente, humanamente e espiritualmente. Não dá para os nossos seminaristas entrarem nos seminários e serem formados com ideologias, ideologias que vão contra o que a igreja sempre ensinou, em vez de serem formados na escola da vida de oração, diz que não se deve rezar, porque tem que trabalhar, tem que fazer isso e tem que fazer aquilo, não estou dizendo que não deve trabalhar, estou falando que às vezes confunde as coisas, precisa-se das duas coisas, mas como é que um seminarista não é formado numa vida de oração, como é que ele vai ser formado por nosso Senhor se não reza? Não, nós não precisamos de oração, não, ou se não precisa de oração, então como é que vai se tornar um apóstolo, um servidor de nosso Senhor Jesus Cristo? Aí as ideologias com os filósofos ateus que são colocados como o exemplo de formação que eles precisam ter, como é que eles vão se formar bem? Tendo os filósofos ateus como modelo, vai se tornar ateu, e aí tem os grandes filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, tem que ser formado na doutrina de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, para se tornarem bons sacerdotes, mas se é formado na filosofia marxista e tudo mais, como é que vai ser? como é que vai se tornar amigo de Jesus Cristo dessa forma? Como é que vai amar a Jesus e a sua igreja? Como? E aí, em vez de se tornarem salvador, o pescador de almas especificando, eles se tornam aqueles que estão incentivando as almas a se perderem. E aí, nós vamos ver isso no púlpito, no dia a dia. rezemos. Estou pedindo para que vocês, no dia de hoje, rezem e rezem bastante para que os nossos seminaristas se tornem verdadeiros apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso depende da nossa vida de oração. recentemente um seminarista que eu acompanho, mas não é aqui da Canção Nova, senão vou ficar pensando quem é. E ele entrou num seminário e lá, infelizmente, os amigos dele estavam querendo mais namorar do que se formar na escola de nosso Senhor Jesus Cristo para se tornar um apóstolo e um servidor de nosso Senhor. e ele ficava furioso com isso. E ele dizia, eu vou falar com o formador. Até que ele falou e parece que as coisas se acertaram. Como é que um seminarista entra no seminário? Para se tornar um seguidor de Jesus, para salvar almas e fica perdendo tempo com isso. E aí, meus irmãos, os escândalos do futuro, não é? É por isso que a gente vê tantos escândalos por aí. E cada vez mais vai surgindo escândalos. E, graças a Deus, a igreja só permanece firme. Por quê? Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e as portas do inferno não prevalecerão. Mas se nós não damos o bom exemplo, como é que nós vamos dar bons exemplos se nós fomos formados de forma errada? não vamos dar. Nós precisamos no futuro de sacerdotes, eu estou falando no futuro, mas estou falando no futuro bem próximo, de sacerdotes que amem a igreja, que amem o Santo Padre, o Papa, que amem a Eucaristia, que amem o sacrifício da missa, que amem os sacramentos e que no mundo aonde os grandes governantes são ateus e não querem saber de Deus, eles se tornam instrumento para esses homens e mesmo assim eles não aceitando que eles possam se preciso dar a vida como os apóstolos deram a vida por amor a Cristo, por amor a igreja, por amor a salvação das almas. Nós não podemos ter futuros padres que vão contra a doutrina, ensinam errado, falam errado, vivem uma vida errada, meu Deus, como é que a igreja vai seguir os passos de nosso Senhor se, no caso, a formação não é a formação que deveria ser. Se vocês veem hoje maus padres, e com isso eu não estou dizendo que eu sou melhor, então rezem por mim também, é porque tiveram formação errada. mas se vocês encontram padres piedosos, é porque tiveram boas formações, mas também pode ser o seguinte, pode ser que não tenha tido uma boa formação, mas que no decorrer do tempo se abriu para Deus e se tornaram piedosos. mas é preciso que nós encontremos isso. Sacerdotes sérios, que eles pensam sim naquilo que Jesus está dizendo, segui-me e vos farei pescador de homens, então tudo que ele faz, ele tem como meta a salvação das almas, não é coisas para ele, não é para o proveito dele, mas sempre para o proveito de Deus, porque os apóstolos foram assim, vamos imaginar os apóstolos perdendo tempo, sei lá, André vai lá para a Grécia e vai dar uma passeada nas ilhas por lá, conhecer, saber como é que são, não tem cabimento de uma coisa dessa, perder tempo, enquanto que as pessoas precisam se salvar, olhe como o mundo está hoje, cada dia mais, o secularismo está entrando dentro da igreja, o mundanismo está entrando dentro dentro da igreja, e por isso as pessoas estão gostando do secularismo e do mundanismo, dá, dá para viver as duas coisas, dá para viver o mundanismo e viver uma vida piedosa, uma vida em Deus, não dá, ou um ou outro, ou o mundo, ou o céu, ou Deus, ou o diabo, não dá para viver com os dois juntos, e a impressão que dá é que hoje querem fazer uma associação de modo que podemos viver as duas coisas, por exemplo, agora estou aqui na igreja, dou uma de piedoso, estou aqui rezando, aquela maravilha, vou receber a comunhão, parece aquela contrissão, aquele negócio todo, aí quando sai daqui, vira a casaca, aí acabou, a piedade acaba, e aí eu me associo aos do mundo, e vivo como os do mundo, linguajar do mundo, se veste como as pessoas do mundo, brincam como as pessoas do mundo, falam como as pessoas do mundo, não, tem que ser o contrário, são as pessoas do mundo que tem que olhar para nós, e olhando para nós, eles possam dizer, é isso que eu quero viver, eu não quero viver nessa mundanidade, mas se nós sacerdotes chegamos aqui no púlpito e diz que está tudo bem, está tudo ótimo, e diz que ninguém precisa se confessar, que Jesus já nos salvou e a gente não precisa ficar com esse negócio de pecado, não existe condenação eterna, por isso o inferno não existe, está tudo bom e maravilhoso, o que importa é que você diga que é de Jesus, mas o que é que tem, você sair com uma mulher ou sair com um homem, o que é que tem você viver com um homem, um homem vivendo com um homem não tem problema, os tempos mudaram, é esse tipo de pregação que vocês querem ouvir? É esse tipo de ensinamento que vocês querem ouvir? É esse tipo de ensinamento que em vez de levar você para a salvação eterna, leva você para a condenação? só que tem muita gente que está gostando desse tipo de pregação, de anúncio, se não houver quem pregue, Paulo está dizendo na primeira leitura, como é que vai ouvir, como é que vai entender? Mas pregar o errado? Em vez de pregar o certo? pregar em vez de pregar a vida com Deus, se prega a vida sem Deus? Que sejam homens que tenham os pés no chão e o coração em Deus, que usem os seus pés para tirar os homens e mulheres do pecado e não os aos pés para pecar e ajudar os outros a pecarem. Homens santos, desejosos de santidade, homens que pensam em Deus e o pensamento de Deus é tão grande que da boca só sai a palavra Deus, só sai Jesus e salvação para os outros. Que Santo André que estava, que foi, que entrou na escola de Jesus e foi crescendo numa vida de intimidade e de santidade ao ponto de dar a sua vida e morrer, que os sacerdotes tenham em mente isso, se for preciso morrer por amor a Cristo, assim eu morrerei. Odiados pelo mundo porque Jesus foi odiado e ele mesmo falou Jesus se me odiaram vão odiar vocês também. Crucificados porque Jesus foi crucificado mortos porque Jesus morreu e ressuscitados para a vida eterna um dia com ele. Que Nossa Senhora que estava aos pés da cruz ela possa rezar para que na igreja possam entrar seminaristas desejosos de santidade e desejosos de fazer os pecadores homens e mulheres santos segundo o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima. Mãe 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 Mãe